Agora é a vez de falar de saúde aqui em Goianésia, a clínica Harmony Centro Médico contra o Câncer de Pele. É uma campanha que está sendo desenvolvida pela clínica em parceria com a Associação Médica de Goianésia. E a gente está com a doutora Jaqueline Salgado, ela que é dermatologista e vai conversar com a gente em relação a esse aspecto, a iniciativa de ter aberto essa oportunidade, principalmente para os idosos acima de 60 anos, fazerem esse teste e o tratamento. Doutora Jaqueline, boa tarde, é um prazer receber a senhora aqui na Vale TV, no programa Vale TV News. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Agradeço imensamente a oportunidade de estar dividindo com você a oportunidade de falar da nossa campanha e estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas aí da comunidade. E a gente já faz a primeira pergunta. Quem tem o direito de participar dessa campanha, doutora? São idosos acima de 60 anos? Explica pra gente. Bom, a nossa intenção, inicialmente, acompanhando a primeira edição do nosso projeto que aconteceu ano passado, era fazer novamente, assim como foi feito em 2019, um mutirão de avaliação gratuita de doenças de pele. Como a gente fez ano passado. Infelizmente, devido à questão da pandemia, a gente não pôde executar a nossa ideia inicial, por conta da impossibilidade de aglomeração. E aí resolvemos fazer, não no dia D, de combate ao câncer de pele, mas todo um mês de avaliação gratuita, para tentar favorecer a comunidade em relação ao nosso projeto. Só que, infelizmente, como a gente também atende regularmente os nossos pacientes aqui, nós não teríamos a disponibilidade de atender 100% da comunidade interessada. Então, a gente optou por dar uma peneirada nesses pacientes, tentar priorizar a faixa etária onde existe uma maior prevalência do câncer de pele, que são os idosos, e com isso a gente estabeleceu que nesse mês de combate ao câncer de pele, a gente faria uma avaliação gratuita aos idosos acima de 60 anos, pertencentes à classe mais carente aqui da nossa comunidade. Agora, doutora Jaqueline, como é identificar o câncer de pele, doutora? O câncer de pele é um tipo de tumor maligno da pele que é muito prevalente na nossa sociedade. Pelas estatísticas nacionais e mundiais, ele é o primeiro câncer mais comum, mais incidente na população mundial. E como a gente vive numa região de clima tropical, onde as pessoas têm o hábito de se expor muito ao sol, questão cultural, trabalho, etc., nós sabemos que o câncer de pele é altamente prevalente na nossa comunidade, e então a gente recomenda que todas as pessoas, principalmente as mais idosas, que apresentem lesões de pele semelhantes a pintas, manchas, verrugas, feridinhas que não cicatrizam, manchas que sofreram transformações no decorrer da vida, essas lesões, elas devem ser examinadas por um médico que tem habilidade para examinar, para acompanhar essa lesão e, possivelmente, identificar o câncer de pele. Tem cura, a maioria dos casos que começa o tratamento, tem a cura, ela é de imediato ou como que é o tratamento, doutora? Quando o diagnóstico é feito de forma mais precoce, nos estágios mais iniciais dos tumores de pele, em geral a gente consegue uma grande parcela de cura, muitas vezes através da cirurgia, com a retirada total daquela lesão, daquele tumor, e em algumas situações, principalmente em casos de cânceres mais agressivos, mais extensos, ou até mesmo aqueles que podem desenvolver as metástases, eles podem espalhar para outras partes do corpo, esses aí já requerem um acompanhamento mais minucioso, com uma equipe especializada em oncologia, para poder fazer uma investigação mais detalhada, e muitas vezes não só a cirurgia, mas também quimioterapia, radioterapia e outras terapêuticas. Mas, em geral, a grande maioria dos casos que a gente pega aqui em Goianésia, principalmente em estágio inicial, são resolvidos através da cirurgia e a cura é, muitas vezes, evidenciada. Agora, doutora, eu gostaria que você falasse como é o combate, a prevenção do câncer de pele. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que o câncer de pele, ele tem uma característica importante da questão genética de cada pessoa. Então, se o paciente, independente se ele é mais jovem ou mais idoso, se ele já tem uma história familiar, né, de câncer de pele, se já tem um caso na família, ou se ele já apresentou anteriormente alguma outra lesão de câncer de pele, esse paciente, ele tem que ficar atento com relação a qualquer manifestação de pele, pintas, verrugas, manchas, feridas, porque essas lesões, elas podem ser caracterizadas como câncer de pele. Então, a questão genética é importante, avaliar a história familiar e, do ponto de vista ambiental, o que a gente sabe é que muitas lesões de câncer de pele, elas podem ser evitadas com algumas características, algumas situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, evitar a exposição solar em horários que são inapropriados, que seriam das 10h30 da manhã às 3h30 da tarde, né, a utilização de chapéus, óculos de sol, roupas que possam proteger as partes do corpo que ficariam expostas ao sol nesses horários impróprios, né, e a utilização regular do filtro solar. O protetor solar, ele não deve ser aplicado apenas quando a gente vai se expor diretamente ao sol, mas sim no nosso dia a dia, como rotina, inclusive para quem está dentro de casa, para quem está exposto à luz de lâmpadas artificiais, calor de fogão, celular, computadores. Um resumo do trabalho dos atendimentos até agora e como proceder para até fazer esse tratamento e, evidentemente, que a procura em Goianésia é enorme, né, Beto? Sim, nós determinamos que nós faríamos todo esse mês de julho as consultas gratuitas. Então, a gente inicialmente tinha feito uma proposta, uma meta inicial de atendermos 100 consultas gratuitas até o dia 31 de sete, né, dessa sexta-feira agora. E até sexta-feira passada, a gente fez um levantamento, já haviam sido avaliados gratuitamente 117 pacientes, nós já tínhamos excedido, né, a nossa proposta inicial e a procura realmente tem sido muito grande, a gente tem tido uma busca bastante intensa pela população em geral, mas principalmente pelos idosos e, então, até sexta-feira agora, dia 31, a gente vai estar permanecendo na campanha, fazendo esses atendimentos que estão sendo agendados com hora marcada, seguindo todas as precauções e as orientações de segurança por conta da pandemia, né, e até sexta-feira a gente está terminando esses atendimentos, inclusive algumas cirurgias que já foram realizadas, né, no tratamento das biópsias, as investigações mais detalhadas do câncer. E para aqueles pacientes que ainda têm interesse em fazer uma avaliação da pele, ainda estamos recebendo os agendamentos, o agendamento pode ser feito através dos nossos telefones, se você me permitir, eu gostaria de passar para... Na hora, que isso, pode passar. O nosso telefone de contato é 3353-4529, Harmony Centro Médico, que fica na Rua 12, número 300, aqui no Setor Sul, em Goianésia. Então, nós estamos à disposição a toda a comunidade, não só aqueles idosos que se encaixam nas características da campanha, mas todas aquelas pessoas que necessitam realmente de uma avaliação de lesões suspeitas da pele, nós estamos à disposição, e vamos tentar bolar aí uma nova possibilidade de atendimentos, uma nova campanha, se Deus quiser, ano que vem teremos novamente, né, para estar ajudando aí nesse âmbito social toda a comunidade de Goianésia, que também nos recebeu. Agora, doutora Jaqueline, em nome da dona Maria Gonçalves, da Rua 35, ela é a avó da minha esposa, Daniela. Ela fez o tratamento com a senhora e está muito feliz. Em nome dela, a gente... Acho que a senhora se sente agradecida. Em nome dela, daquelas pessoas que a senhora atendeu, a gente registra aqui. E parabéns pela iniciativa da Clínica Harmony. E parabéns também ao doutor Willian, que é o esposo da senhora, em ter essa iniciativa de ajudar a salvar vidas aqui em Goianésia. Parabéns pela campanha e a Vale TV está à disposição para engajamento nessa campanha. Parabéns, viu? Muito obrigada. Fico muito feliz que realmente as expectativas estejam sendo alcançadas. E, mais uma vez, nós ficamos à disposição aí a toda a comunidade, com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento. E um abraço, dona Maria. Espero que a senhora cuide bem da sua pele. E estamos às ordens aí para cuidar da senhora. E aí E aí E aí